A tela derreteu, olha essa imagem aqui, derretido, meio melequente. Galera, reconheceu, olha isso. Eu não esperava que ele reconhecesse não, viu galera. Eu vou fazer a instalação aqui substituindo o HD, galera, já que não vai mudar muita coisa. Essa parte da colagem tá me dando mais trabalho do que eu imaginei. Rapidinho mesmo, ela levou coisa de 4 segundos aí pra abrir, galera. Vamos ver a velocidade de abertura. Olha isso, galera, muito rápido mesmo, né. Bom, gente, é o seguinte, tô com esse notebook aqui que eu peguei de um cliente, na verdade um cliente amigo meu, né, pra fazer um serviço, pra fazer um reparo aqui nele. E eu me deparei com uma situação bastante curiosa e eu resolvi gravar pra trazer pra vocês aqui, galera. É o seguinte, galera, olha só a situação desse notebook aqui, olha só que fato muito curioso que ocorreu com esse notebook aqui, galera. Então, galera, olha só o que aconteceu com a tela desse notebook aqui, galera. A tela derreteu, isso mesmo, galera. Olha só a situação disso aqui, ó. Se a gente olhar aqui de perto, a gente vai ver, inclusive, que tá cheio de gotas aqui, ó, que se formaram, né. Pois a tela esquentou, esquentou bastante, derreteu completamente, galera. Olha só isso aí, ó. Cheio de bolha, toda, cara, toda estranha. E vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui, um cheiro de plástico queimado muito forte. Ou seja, galera, a tela derreteu aí, né. Galera, eu particularmente nunca vi uma situação dessa aqui. Provavelmente algum curto que deu na tela aqui, que fez o superaquecimento da tela e fez ela derreter desse jeito que vocês estão vendo. Mas, cara, tá muito estranho mesmo. Olha só a situação disso aí, galera. Tá cheio de rachaduras, enfim. Muito curioso mesmo, galera. E esse é o principal defeito aí desse notebook, né, galera. E outra coisa bastante curiosa desse notebook aqui, galera, que eu quero mostrar pra vocês aí, é o seguinte. Olha só isso aqui, galera. O logo que veio nele aqui, né, do suporte pra Windows, é um logo do Windows Vista, galera. É muito difícil você encontrar um notebook que vem aí com suporte pra Windows Vista de fábrica, né. Geralmente a gente vê o logo do Windows 7. Notebooks muito mais antigos tem até o logo do Windows XP, né. Eu já cheguei a ver. Agora o Windows Vista, eu mesmo particularmente não vi muitos notebooks, não. Então, enfim, galera, esse é um notebook da marca Positivo, né, galera, que tanta gente critica aí. E mesmo sendo dessa marca Positivo, essas linhas de notebooks mais antigos da Positivo, eu digo pra vocês que eram notebooks que tinham configurações bem interessantes. Eles tinham uma construção bastante diferenciada dessas construções que a gente tem hoje em dia aí da própria marca Positivo, galera. Eu vou colocar ele na tomada aqui pra poder mostrar pra vocês como que ele tá ligando aqui com a tela nessa situação, galera. E nesse vídeo aqui eu vou fazer a substituição dessa tela, galera. Eu tô com a tela nova ali já que eu comprei. E vou ver também, galera, o que dá pra fazer a mais nesse notebook aqui, né. Eu até cheguei a comentar lá com meu amigo, né, com o cliente, que iria haver a possibilidade de fazer algum upgrade nele, né. De repente colocar um processador dual-core. Depois eu tenho alguns processadores aqui desses mais antigos. E eu vou verificar a compatibilidade, ver se vale a pena. Se eu não tiver nenhum aqui, eu posso passar o lançamento pra ele de quanto fica. Enfim, vou apertar aqui no botão de ligar. Bora ver isso aí. Tá vibrando, galera. O cooler tá muito forte. Percebam que ele acendeu aqui um pouquinho a tela, ó. Ele chega a acender, galera, no escuro aqui, ó. Na contraluz, tá vendo? Dá até pra enxergar uma imagem de fundo. Olha só, ó. Apareceu aqui em cima, tá vendo? Apareceu a imagem aqui, ó. Mas vocês vejam que a tela tá completamente danificada, né, galera? A tela derreteu aí. Cara, que coisa muito estranha. Agora eu vou desmontar aqui a tela. E vou fazer a substituição da tela. Eu já tô com a tela nova aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nem tirei da embalagem, ó. Tá aqui dentro. Galera, essa tela não é uma tela simples igual desses notebooks mais novos que a gente tem aí, galera. Então, galera, essa tela aqui, além do cabo flat, que é o principal conector aí que a gente tem na maioria dos notebooks, né, hoje em dia, né? Além do cabo flat simples aqui pra conexão do vídeo, ela tem uma outra conexão aqui, galera. Eu não sei se é algum tipo de alimentação. Então, sempre tomando bastante cuidado aqui, né, galera, com esse tipo de placa aqui. Pra gente não queimar aqui por conta da eletricidade estática, né? Lembrando que eu tô fazendo esse serviço aqui sem luvas, não é o recomendado. Geralmente eu faço isso com luvas, né? Mas eu tô aqui com o pé no chão, galera. Um pé descalço, né? Que ajuda no aterramento aí da eletricidade estática. Agora eu removi a tela. Olha isso, galera. A tela tá soltando aqui, ó. Tá um negócio mole mesmo, derretido. Olha isso. Tá dando pra ver? Melou meu dedo aqui, galera. Tá meio derretido, meio melequento. E o cheiro de plástico queimado que tá nisso aqui. Tá aí a tela nova, ó. Vocês podem ver. Ó, direitinho. Bem novinha, galera. Vamos ver aqui. Bom, galera. Então finalizei a conexão aqui, a montagem da tela, né? Ainda vou parafusar. Mas antes de parafusar, eu vou testar a tela pra ver se tá funcionando, né, galera? Então vamos ver agora se tá tudo direitinho, se veio tudo certo, né? E aí vamos torcer pra que tenha dado tudo certo, galera. Vou ligar aqui agora pra gente ver. Ó. Perfeita a tela aí, né, galera? Já deu sinal aí. Tranquilo. Bom, galera, então a substituição da tela foi feita com sucesso. Já coloquei de volta aqui as borrachinhas, ó. Os pezinhos. Tá tudo montado aí, tudo direitinho, né? E, galera, olha só a construção desse notebook aqui, galera. É o que eu falo pra vocês. Mesmo sendo um notebook positivo, né? Esses notebooks positivos mais antigos, galera, eles têm uma construção muito boa, como vocês podem ver. Olha só. Essa placa, dá pra ver que ela é bastante antiga só pela quantidade de componente eletrônico que tem nela. Olha só isso aí, galera. Ele tá aqui com dois pentes de memória RAM. Nesse caso aqui, são pentes DDR2, né? Tem dois pentes aqui, cada um de 1GB, já que temos 2GB de memória RAM aí, né? Uma placa Wi-Fi um pouco mais antiga, mas vocês podem ver que a construção dele é bem melhor, né? Do que comparado a esses positivos mais antigos. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu com a Positivo pra decair tanto a qualidade dos notebooks, né? Esses notebooks mais antigos da Positivo, eles ainda oferecem uma qualidade interessante, galera. Então, galera, é o seguinte. Esse socket aqui, ele é o socket 478B. Eu já me deparei com um socket desse, já fiz upgrade em um computador com esse mesmo socket aqui, galera. E, na época, eu consegui fazer um upgrade de processador no mesmo socket desse aqui, de um notebook também da Positivo. Eu removi um Celeron e coloquei um processador Core 2 Duo. Eu não lembro a numeração exatamente do Core 2 Duo, mas eu pesquisei a compatibilidade, verifiquei tudo direitinho e consegui colocar o máximo que eu consegui de desempenho com o Core 2 Duo, né? Core 2 Duo, pra quem não sabe, é dual-core e é um processador bem melhorzinho que garante bastante performance. Então, o socket dele é o 478B. Eu acho aqui que, no momento, eu não tenho nenhum processador desse aqui, aqui em casa, no momento, pra fazer upgrade, né? Nesse notebook aqui. Galera, é o seguinte. Eu disse pra vocês que eu não tinha nenhum outro processador aqui pra socket 478, mas acontece que eu acabei encontrando dois processadores aqui, galera. Eu tenho esse processador aqui, que é um Core 2 Duo, não lembro a numeração dele. Também é pra socket 478. E tenho esse outro aqui, que é um pouco mais novo, nesse caso aqui, também pra socket 478. Se eu não me engano, ou ele é um Celeron Dual-Core, ou é um Pentium Dual-Core. Então, ambos aqui, né, galera, já é melhor do que esse processador Celeron Single-Core, que tá aqui instalado nesse notebook. Mas, eu tenho quase certeza que nenhum dos dois aqui vai ser compatível. Eu não sei. Eu vou fazer o teste aqui, vou trocar aqui o processador, vou substituir, e vou ver se vai reconhecer ou não. Então, vou fazer isso aqui agora. Então, galera, primeiramente, eu conectei aqui o Celeron, ou Pentium, eu não tenho certeza, que é o mais novo, que eu falei pra vocês. E ele encaixa direitinho, como vocês podem ver, a questão do socket é tranquila. O problema aqui é a questão da compatibilidade com o chipset, que eu não sei se ele vai reconhecer, por ele ser um pouco mais novo. Mas, eu vou conectar aqui o computador, não vou montar o dissipador ali, é só pra testar, pois se ele iniciar e der vídeo, provavelmente ele reconheceu aí, tudo tranquilo. Então, eu vou simplesmente ligar aqui, conectar o computador, e vou ver se ele vai iniciar, se ele vai funcionar ou não. Então, eu conectei aqui, né, e aí vou iniciar aqui o notebook. Olha aí. Galera, reconheceu. Olha isso. Eu não esperava que ele reconhecesse não, viu, galera? O chipset reconheceu aí, ó, o processador mais novo. Agora, o que é que eu vou fazer? Esse aqui é o mais novo, então, eu nem vou testar ali o mais antigo. Eu vou colocar o dissipador de calor aqui no lugar, vou fazer a instalação do dissipador de calor, pra não aquecer muito o processador, e vou ver a instabilidade aqui, se vai reconhecer, se vai funcionar tudo direitinho, galera. Então, galera, olha só isso aqui, galera, que legal. O notebook reconheceu, galera, o processador mais novo aí, né? No caso, eu liguei aqui o Windows, ele tá até agora aqui, super estável, tranquilo, reconheceu o processador direitinho aqui, galera. E esse processador mais novo, que eu falei pra vocês, eu não tinha certeza se era um Pentium ou se era um Celeron, mas ele é um Pentium Dual-Core, modelo aqui, ó, T4500. E, galera, o processador que tava instalado anteriormente é muito mais fraco do que esse processador aqui. Até em clock, o clock do outro processador era de 1.7, esse aqui já é de 2.3, como vocês podem ver, galera. E tá muito bem aqui, galera, funcionando perfeitamente esse notebook que tá com o Windows 7. E olha só isso aí, galera, a performance dele tá muito boa. Olha a velocidade, ó, vou apertar aqui pra vocês verem, Windows E, olha só a velocidade de abrir o explorador de arquivos, abrir aqui, funções aqui no sistema operacional, né? Então, ele tá bastante rapidinho, ficou bem esperto agora com esse processador, galera. Então, eu vou clicar aqui, ó, em gerenciador de dispositivos e vou vir aqui em processadores pra mostrar pra vocês, galera. Então, agora eu tenho aqui, ó, dois processadores, galera. Eu tenho aqui agora, ó, um Pentium Dual-Core, todos dois aqui com a frequência de 2.3. Bom, gente, então eu tô aqui alguns dias depois, e o que que acontece? Eu passei o orçamento pro cliente e ele acabou aprovando o orçamento completo, galera. Ele me pediu aí, então, pra fazer a instalação do SSD. Então, eu já tô com o SSD aqui em mãos, que, como vocês podem ver, tá lacrado aí. É um SSD do tipo SATA. É um SSD que eu já tenho aqui, unidades aqui em casa, que eu faço a instalação em computadores e notebooks. Enfim, eu vou fazer a instalação desse SSD aqui. Então, já se passaram alguns dias, eu fiz o pedido de uma outra peça aqui, que é esse adaptador. É o adaptador CAD, né? Que vai nos permitir fazer a instalação do SSD junto com o HD do computador. Então, com esse adaptador aqui, a gente vai conseguir substituir o nosso leitor de DVD, tá certo? Então, eu vou manter tanto o SSD quanto o HD. Bom, galera, então eu abri o notebook aqui e removi o gravador de DVD pra fazer a instalação do SSD e tive uma surpresa meio que desagradável, galera. Olha só isso aqui. Olha o tipo de conexão do gravador de DVD, galera. Uma coisa que eu acabei me passando aqui. Esse gravador de DVD, a conexão dele é do tipo IDE, galera. Então, a conexão que a gente tem aqui no notebook é IDE, não é SATA. E o adaptador CAD que eu fiz o pedido aqui é do tipo SATA, galera. Serial ATA. Foi um detalhe aí que eu acabei me passando. Eu não prestei atenção, né? No costume de, na maioria dos notebooks, terem entrada do tipo SATA, galera. Eu acabei me passando, que esse notebook aqui já é bastante antigo e pelo menos aqui pra gravador aqui de DVD, ele utiliza a conexão do tipo IDE. Porém, galera, eu verifiquei os valores de outro adaptador desse aqui, só que com a saída do tipo IDE. Então, esses adaptadores CAD com a saída IDE tá muito caro, galera. O valor dele aí tá variando de 80, 90 até 100 reais. Então, eu acho que nesse caso aqui, pra esse notebook, não vai valer a pena, galera. Então, gente, como a instalação desse SSD aí de forma secundária vai ser meio que inviável, eu vou fazer a instalação aqui substituindo o HD, galera. Já que não vai mudar muita coisa, porque esse HD, no caso aqui, é um HD de 120 gigabytes. Então, o SSD também é de 120 gigas. Então, não vai mudar muita coisa aí. Vai melhorar aí muito a performance aqui, né? O desempenho do computador. E em termos de armazenamento, não vai mudar aí quase nada. Bom, gente, e aí pra fazer a clonagem do HD para o meu SSD, como eu não vou ter como conectar aqui o HD e o SSD na mesma máquina, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu conectei o SSD aqui, ó, em um adaptador de HD externo, né? São aqueles cases de HD externo. E eu conectei aqui somente o adaptador, né? Então, eu vou transformar o SSD em um HD externo, conectando aqui via USB. E aí, eu abro o software de clonagem lá e faço a clonagem aqui de tudo que está no HD para aqui para o SSD. Rapidinho, galera. Bom, gente, essa parte da clonagem está me dando mais trabalho do que eu imaginei. O Macrium, que é o software que eu utilizo para a clonagem aqui do HD, toda hora estava apresentando uma falha, um código de erro 9, algum problema provavelmente relacionado ao sistema de arquivos do HD. E eu tentei solucionar de várias formas, pedindo para ele ignorar setores defeituosos de vários jeitos e toda hora ele apresentava o mesmo erro. Eu sei que se eu insistisse um pouco mais aqui e executasse uma verificação de disco, iria dar para reparar esse erro aqui. Com certeza, eu ia conseguir clonar. Só que a verificação de disco demora muito tempo, é ficar horas aqui verificando e, nesse caso, eu achei mais vantagem reinstalar o Windows, formatar o computador e passar os arquivos do cliente de novo para o SSD. E vai ser isso que eu vou fazer aqui, galera. Eu só estou utilizando aqui um software. Estou utilizando esse software aqui, que é o DriverMax, para fazer um backup dos drivers que já estão instalados aqui, galera, para não me dar muito trabalho depois para eu procurar esses drivers, pois esses drivers mais antigos, principalmente o controlador de vídeo, dá muito trabalho de encontrar. Então, eu vou fazer um backup aqui e, depois que eu formatar, que estiver tudo instalado no SSD, eu simplesmente utilizo o DriverMax, esse mesmo software aqui, e faço a restauração desse backup, clicando aqui em Restore. Bom, gente, então, depois de muito trabalho, eu consegui finalizar aqui todo o serviço. Já estou aqui com o sistema operacional instalado no SSD. Está tudo configurado aqui, tudo funcionando direitinho. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco da performance, como que ficou o desempenho do notebook aqui depois da instalação do SSD e desses upgrades que a gente fez aqui. Então, está aqui, galera. Vou começar abrindo aqui o explorador de arquivos para ver a velocidade que ele abre. Olha isso. Muito rápido mesmo, galera. A resposta aqui que o SSD dá para a abertura de arquivos e programas é muito rápida, galera. Vou apertar aqui em qualquer parte para vocês verem. A navegação está muito, mas muito fluida mesmo, como vocês podem ver. Vou abrir outro software aqui. Vou abrir o Word do pacote Office para a gente ver a velocidade de abertura dele, que já que é um programa que demora muito para abrir, geralmente em computadores mais lentes. Então, cliquei aqui no Word, como vocês podem ver. Está aí. Já começou carregando. Vamos ver a velocidade de abertura. Olha isso, galera. Muito rápido mesmo, né, galera? Tem computador que leva muito tempo para abrir o pacote Office, inclusive computadores novos com processadores atuais. E aí, está muito rápido mesmo, galera. Olha isso. Então, vamos abrir aqui agora um outro aplicativo, que é o Google Chrome, que geralmente leva um tempinho para abrir também nos computadores. Vou clicar aqui. Um, dois, três e... Cliquei. Vamos ver quanto tempo ele vai levar para carregar. Está aí, galera. Rapidinho mesmo, né? Levou coisa de quatro segundos aí para abrir, galera. Bom, gente, então, como vocês podem ver, melhoramos em muito a performance, o desempenho desse notebook aqui, que é bastante antigo, né, com esses upgrades que nós fizemos aí. No caso, o processador, ele vai melhorar em muito a capacidade de processamento desse computador aqui, né, permitindo rodar tarefas um pouco mais pesadas do que conseguíamos com o processador anterior. E, nesse caso aqui, o SSD vai dar mais agilidade aqui, mais velocidade para a abertura de arquivos e programas. Então, o computador ficou bem mais esperto e com a capacidade de processamento um pouco melhor. Bom, gente, então era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Esse foi um vídeo num formato um pouco diferente aí, né? A gente pegou esse notebook aqui com a tela bastante danificada, fiz a substituição da tela e fiz alguns upgrades nele, melhorando e muito a performance para uso aí no dia a dia. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. e se você gostou, é claro, não se esquece de clicar aqui embaixo no botão de gostei. E se você gosta desse tipo de conteúdo e você não é um inscrito aqui no canal ainda, clica aqui embaixo agora no botão inscrever-se e ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu lançar algum vídeo novo. Então, no mais é isso, galera. Valeu e até a próxima.